A mesma ação da Polícia Militar Rodoviária também foi registrada na região Nordeste Mineira. Aproximadamente 60 cidades estão na rota, no radar da fiscalização. Antônio Peço e Vitor Rui acompanharam a iniciativa e a reportagem completa você confere agora no Balanço. Está aqui, pode balançar. Em mais uma fase da Operação Rota Segura, a fiscalização nas rodovias terá foco nos testes de alcoolemia. Felipe trabalha viajando pelo sul da Bahia e o Nordeste Mineiro. Diz que ficou satisfeito com a abordagem da APM e não se importou com o pedido para usar o etilômetro. Para mim é super tranquilo, eu não bebo, não fumo. Essas coisas para mim, tranquilo demais. É excelente isso, vai prevenir muito acidente aí, muitos irresponsáveis andando aí no trânsito aí. A Polícia Militar Rodoviária realiza em todo o estado de Minas Gerais a 25ª fase da Operação Rota Segura. É uma ação de prevenção a acidentes e essa semana especificamente o foco será a alcoolemia ou teste com etilômetro. Isso por conta das comemorações dos 15 anos de vigência da Lei nº 11.705, a conhecida Lei Seca. A Polícia Militar e o DR são responsáveis por fiscalizar mais de 2 mil quilômetros de rodovias nos vales Mucuri e do Jequitinhonha. Segundo a APM, as abordagens podem evitar acidentes e mortes. Durante toda essa semana, nas nossas rodovias estaduais e federais delegadas, será intensificado as abordagens com foco na repressão do uso de álcool e condução de veículos. Além da fiscalização com etilômetro, os policiais rodoviários vão manter atenções a outras infrações dos condutores. A Sargento Nayane diz que as festas juninas regionais podem ocorrer com segurança, caso haja respeito dos motoristas. No nosso caso específico, nós temos uma intensificação do fluxo em virtude desses eventos nas comunidades aqui próximas até o Flotone, bem como na área do segundo pelotão, próximos à Almenara. Então, é importante a gente estar intensificando essas abordagens, considerando que o uso de álcool, quando é responsável por acidentes sinistros de trânsito, costumam ser de grande gravidade. Então, o nosso objetivo, além de orientar os nossos condutores a não consumirem bebidas alcoólicas, caso estejam indo assumir a direção de veículos, prevenir o registro de sinistros e, consequentemente, a situação dos nossos usuários da rodovia.